Eles têm várias armações, cores e formatos, mas muito além da estética, os acessórios têm um papel fundamental para a saúde dos olhos. Seu uso deveria ser diário, afinal, além de nos deixar mais elegantes, o óculos de sol protege a região dos nossos olhos, ajudando na prevenção do câncer de pele. No entanto, na hora de escolher o seu companheiro, alguns cuidados são essenciais. Quando você for escolher os seus óculos de sol, é muito importante, primeiro, ver algo que combine com o seu rosto, com o seu estilo, mas também você ir numa ótica de procedência, ver se esse produto tem todas as certificações, tudo o que o Inmetro exige, para que tenha realmente cuidados com a sua visão. Então, primeiro, garantir a certificação, procedência e originalidade do produto. Para ser considerado de boa procedência, é necessário que o óculos tenha proteção. Essa proteção, ela vem na lente, então é algo que o fabricante vem, coloca todas as camadas de UVA, camadas de proteção UVB, as óticas que são de confiança, ela tem equipamentos que elas conseguem medir se há ou não, passando os raios, através das lentes, se passam ou não para o seu olho. Quando é uma lente totalmente bem feita, com todas as proteções, não passa nenhum raio. Então, protege a visão, protege as pálpebras para não ter câncer de pele também, além, claro, da visão, que é o mais importante. Mas se engana quem acha que os óculos de sol devem ser usados apenas no verão. O óculos de sol, ele deve ser usado durante todo o ano, porque a radição, ela está o tempo todo aí e ela vai prejudicar a sua visão. No dia nublado, eu sempre faço uma analogia, o pessoal passar protetor solar na pele, mas a sua visão, você está cuidando, você está protegendo. Então, no dia nublado, durante todo o ano, no inverno, você deve usar, você tem que ter o cuidado com os seus olhos.